Se alguém perguntar, eu não vi nenhum desses artefatos valiosos à venda. Não, 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 não sei o resto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E nunca mais esqueça esse nome E... Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça